Música Fala galera, gente, pelo Leonardo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui, continuando a aventura em dúvida, eu tô com uma K, vai lá K Você tá maluca aqui, mano? Então, não, gente, conta o que tá rolando, K E aí galera, eu tô aqui falando com vocês, é nóis, e aí eu tô desconcentrada O que que eu vejo aqui? A maluca lá perto do meu pai, sai Então, deixa eles serem felizes, K Ela acredita nisso Como é que é o nome do seu pai? Eu não lembro Não, meu pai é Zeque Zeque, como é que é o nome dessa maluca? Não interessa, vamos embora Não, não acredito, não faz isso, K Olha só galera, a K tá impedindo que o pai dela, na flor da idade, seja feliz Como assim eu trouxe? Ele levou pra lá Ah, tá bom, claro Eu não levei, sério, lembra que a gente terminou lá? Heroin Uhum A gente terminou lá, daí eu saí, né, pra comer, e aí você pegou e colocou ela lá, você acha que eu sou trouxa Ah, sim, vai Olha isso galera, olha isso galera Não, olha só Me trolando Calma Por incrível que pareça galera, ela apareceu, tipo, até pra mim foi surpresa ela ter aparecido Dá um oi pra sua madrasta Que oi pra sua madrasta, tá fora, mano Obrigado pai, você pode ser convidado pela parede, me siga Aí ó, converse, converse, pela parede aqui ó Ah, não acredito, é sério? Você vai impedir que ele seja infeliz na flor da idade? Você tá forçando, não é? Tipo, ela não... Ele que convidou ela, ela tava aqui na parte esperando ele atender e você me faz uma dessa Olha galera, coloca aí, cá, deixa seu pai ser feliz Não galera, coloca aí, a gente tá forçando Ué, se ela vem sozinha, por que que ela tá forçando? Eu tô sozinha, mano, para de inventar Tô falando, tô falando Olha isso, mano Vem sozinha Palhaçada, viu? Eu tô... Tá bugado, meu sangue galera, eu não sei porquê Não, tira ela daqui, mano Ai, ai Meu pai não é pra casar não, você é fora Tá, deixa eu dar tchau aqui, tchau pai da casa Olha, sua filha é difícil, hein, mas abre o olho aí que o senhor pode ser feliz mesmo, aproveite a vida Fica aí, ó, no meio do mato Tadinha, você vai deixar sua madrasta aqui Que madrasta, mano, você é fora Ai, ai, que mancada, eu deixei ela ali, não posso fazer nada, mas eu vou iluminar bem aqui pra ela não ficar sozinha Pai assado Ô, 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 ô O que é? Cadê meu funko? Ué, tá no aquele canto que eu deixei, lembra? Ah, tá, obrigada Nossa, eu acredito nisso Não, não Ah, tô com medo agora, velho, galera Você acha que eu sou o quê? Capaz de você vir aqui ter roubado o meu ainda, hein Olha isso, galera, olha o que moço O HP tá aqui, oi HP, e aí? A pessoa se faz de 20 Uma vítima serás É, é, é Tem elas Tá, eu preciso resolver uma treta muito complicada neste episódio Que treta? F, você já sabe, já te mandei a real, não vai rolar mais nada entre a gente Ainda mais depois daquele fora que você me deu Agora eu te dou fora Eu vou... Arrumar outra Arrumar outra não, arrumar uma, né? Porque eu devia nem a primeira pra dizer que eu vou arrumar outra Ô, louco, olha isso, F Se fosse você, eu não deixava Não pode fazer nada Não Mata ele, F Ué, ela tá na minha casa de favor ainda Mata ele mesmo assim, mas é casa pra você Ah, vai dando ideia não, pelo amor de Deus Sai fora Tem uma coisa que está me intrigando O que? Tem umas comidas aqui que eu sei que eu posso fazer semente delas Mas eu não sei se compensa eu fazer semente delas Semente? Aham Semente, 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 semente Se não é de vale a verdade Que isso que tá passando mal? Bora dormir, dorme Peraí, tô catando minhas colheitas Falar em dormir, hoje é dia 11 Eu não tinha marcado, ó Ah, já vou marcar o dia 12 Que é o próximo que eu vou esquecer Verdade Pessoal, ajuda a acompanhar marcando a data aí pra falar Quase no meu próximo aniversário, que isso, hein? Nada, chega no meu já Ah, quando é o seu? Hum, não posso contar esse secreto Oh, louco, mano Quem sabe mês que vem eu te conte Ah, é o mês que vem, então Não Tem que contar, galera Se eu contei o meu, tem que contar também Ah, eu conto Mas episódios futuros Se o pessoal deixar o like aí, quem sabe Bora dormir? Uma cabra nesse, galera Bora Garela Aquele L lá que tá nos protegendo lá em cima Ah, você deixou um vampiro na vila, né? Galera, quem não veio pro episódio passado Confere lá pra vocês verem Ah, cá tá prontando tudo Ah, eu encontrei um vampiro, né? Vampirão Tudo errado Eu não vou falar nada Eu não me responsabilizo por essas coisas Vampirão e pá Você não vai deixar seu pai ser feliz mesmo? Meu pai não vai se relacionar com ninguém agora Deixa ele quieto aí, por favor Ah Mancada, hein? Ela tentou trazer uma mulher pro meu pai? Sai fora, mano O que é isso? Eu não vou falar nada Mas mancada Mancada Tá, eu vou fazer o seguinte Eu tô com as sementes As sementes não Tem umas plantas aqui que dá pra fazer sementes dela Eu vou tá fazendo sementes e vou plantar Eu não sei se eu posso plantar em qualquer lugar Se eu tenho que arar a terra e tudo mais Eu tenho que ver isso daí ainda Ahn Pera aí Deixa eu fazer um negócio aqui Opa E eu vou deixar tudo próximo da minha casa Já é O que que já é? O que, ó? Já é, meu irmão Ah A cara tá cheia das gírias hoje, hein? Já é, meu irmão Mas que tá Eita Você tem alguma semente ou alguma planta diferente aí que dá pra fazer semente? Hum, deixa eu ver aqui Já dá uma olhada aí, se tiver, por favor, eu aceito Você planta? Qual que planta seria? Tipo, sei lá, rabanete Como eu descubro se dá pra fazer semente? Coloca no slot? É, coloca o nome dele lá na pesquisa e vai aparecer a sementezinha dele Ah, tem, eu tenho morango Sério? Uhum É strawberry, né? Sim Deixa eu ver, eu vou fazer de morango Ah, é fácil de fazer Eu não entendo essas coisas É muito fácil Peraí, eu vou fazer um teste Mas que era mais difícil? Né? Eu pensei que era difícil, tá ligado? É só botar no slot lá a frutinha Aí gerar É que tem alguns que precisam colocar a coisinha em volta E toda aquela palhaçada Ah, mas o morango pra plantar Será que tem algum jeito, tipo Especial pra plantar Ou posso chegar plantando já? Eu acho Que tem jeito especial Eu não tô conseguindo plantar não, hein Deixa eu ver Ah, eu consegui aqui Você arou a terra? Tem que arar a terra Tem, sim Eu não tinha arado Eu pensei que era árvore Não Cuidado, tá? Eu coloquei a plantação no lugar meio especial aqui Ah, beleza Vai sair pisando em todas as minhas coisas Ele se vai quebrar Por isso que eu tô avisando já Eu não tô aí, eu tô no meu Ah, eu vou aí no seu, então Sai fora, não Cá Preciso da sua ajuda pra uma coisa muito importante Qual ajuda? Qual coisa? Eita Tá maluca? Não faz isso não Se pega alguém lá de bala de flecha perdida Só se for o meu Vamos lá nas cavernas Eu preciso achar Firestone lá Né Firestone? Eu não lembro o nome É Infused Eu preciso achar pra mim e pra você Lava crystal Lava crystal e obsidia, viu? Foi precisar de obsidia também E obsidia Bora lá? Tá pronta? Já tô indo Tá, eu tô levando alimento pra gente Vou precisar mesmo Já coloca aí Lava crystal, galera Nos comentários Porque vocês são fortes E conseguem atrair pra gente Bastante E a gente precisa achar bastante E... Ai, eu creio porque Nossa senhora Explodiu outra aqui Nossa senhora Eita Nem cair, galera Olha lá, engraçadão É pra cá, pra cá, pra outro lado É sempre pra direita, viu? Pra direita Pra direita Então diga qual é a direita Não é que não, mano Não é que não É aqui, ó Embaixo, certeza? Não, não é que não Meu Deus do céu É um pior que o outro Meu Alguém me ajuda Nos ajude, né? É aqui, ó É aqui mesmo Só vai Olha lá, um village zombie I believe I can fry Mata ele, cara Vai, desce a porrada nele Pegou um funko? Deu funko? Drovou um funko Uh, I see Funko do Harry Potter, hein? Deu o funko da carne de zumbi, né? Tipo isso Triste É aí não, é aí? Não, não é não Você não trouxe pro lugar errado Tô com fome, cara De alimento Você não trouxe comida? Trouxe É então Comendo Maluco Desceu muito Ô, para de me chamar de maluco Eu não fico te chamando de maluca sempre Uma vez ou outra Vai lá Você sabe, né? Tipo Você sabe qual é a lei da vida, né? Qual que é a lei da vida? Mais você se mostra incomodado com o nome Mais a pessoa te chama desse nome Sério? Maluco É Ficar maluca Você aceita? Pode falar Não tô nem aí Agora não, né? Mas pelo menos agora o pessoal tá ciente Quando a gente entrar Eita Eita, eita Tá tendo uma reunião aqui Você, 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 você Socorro Calma Onde você tá? Não tô te vendo Ai, não, 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 não Não Nossa senhora, morreu todo mundo E todo mundo morreu Cadê, mano? Eu fui pro outro lado Ah, achei aqui, ó É aqui, ó Ah Ah, era aqui que você queria vir o tempo todo Era só até falado que eu sabia vir pra cá Sério? Aham Nossa Deu mole, então Porque era aqui mesmo que eu queria vir Complicado Ai, ai Fica perdida Ai, ai Ô, me espera aí Tu foi indo sozinha Precisa pegar água Trouxe balde? Sozinha Sim Ai, ai Eu tô atrás de você, mano O esqueleto Que louco Sério? Mata ele Essa senhora É ruim sem som Fica perto de mim Se cair um Que ele vai pra trás de mim Eu não vou ouvir Eu tô com som bugado, galera Olha, o que que eu fiz? Tô vendo Pera, você tem tocha? Eu tô sem Ah, tem uma tocha Eu tenho Eu vou andando aqui pra frente De onde você tava aí Não, não é subindo aqui A gente tem que descer mais Tá, eu só vou arrancar essa obsidida aqui Me segue Eu vou esperar você quebrar isso daí Aí você me segue Eu tenho uma Ideia boa Eu tenho que colocar coisa nessa coisa aqui Água mole e pedra dura Tanto bate Volta, volta, volta De onde estás? Estou aí, aqui Esperando-se De onde estás? De onde estás? Se você me perder, você avisa Que eu preciso dos seus ouvidos Ok Eu estou indo muito bem Mas é pra avisar, viu Aviso mesmo Você me perde, fica quieta Cava aqui, ó Eu vou abrir o buraco que você vai cavar Vai reto aqui, ó Tudo bem Ah! Quase que eu caí no lava Como assim? Não tem lava Tem lava aqui, ó Sério? É um buraco aí com lava É verdade Tampa isso Maluco Eu não vi Era pra mim ter caído Bota fé Pois é, eu quase caí também Não, não quebra Obsidian Quebra retro aqui, ó Retro Porque a gente precisa deixar lava cristo pra mim e pra você E obsidian também, tá A gente sabe Não, mas é lava cristo antes Obsidian é mais fácil Não 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 o quê? Tudo difícil, mano Para de ser assim Não 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 Achei Tudo meu Achou? Tudo meu, aham Não, dividi com nós Eu que diguei o caminho Eu que diguei o caminho Achei dois, vai Te dou um Nossa senhora, pera Tem uma travada monstra aqui agora Eita Mas eu vou fazer o seguinte Como aqui é uma coisa que vai levar um tempo Já coloca aí Lava cristo nos comentários Como eu tinha falado Coloca aí Hashtag Kakauma Kakao hoje Tá 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 Série Lep Garota É isso aí E Pra dia anterior No fundo canal do canal Se vocês viram Confiram lá E cá Já manda um tchauzão pra todo mundo É isso aí galera Muito obrigado Se vocês assistiram Valeu A chama Dungeon É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Deixa o like Comenta aí Dungeon E foi A Kaka tá doidona hoje Mas é nóis Playlist com todos os episódios Tá na descrição aí E eu achei Lava Cristo aqui Kaka Depois a gente soma tudo Que a gente achar de Lava Cristo E divide entre os dois Demorou? Beleza Demorou então Que bom Até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E vai tchau 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 Tchau